Olá, pessoal! Aqui está o canal Crícia Lima. A pedido de uma inscrita, então eu vou vos apresentar o canal desta senhora, que se chama Crícia Lima. É um canal, vê-se aqui, que é um canal familiar, uma família linda, abençoada, e tem 91.737 inscritos. Vamos ver os vídeos da Crícia Lima. Aqui está, os vídeos muito bonitos, muito descoloridos. Os mais populares. Aqui está como fazer pão, fofinho e fácil, um milhão e cem visualizações. Batata roxi, muito fácil, 379 mil visualizações. Pudim de pão, 348 mil visualizações. Quarto, terminando o bolo de aniversário, 238 mil visualizações. Podemos ver aqui, pessoal, que o canal da Crícia Lima tem bastante visualizações. Agora, vamos ordenar pelos mais antigos. Aqui está, Barbie, a cor de Bella. Bella está fazendo a música, eu creio que deve ser a música da Barbie. 9.200 visualizações. Desafio, 9.200.000. Parabéns! Desafio da Baleia Azul, a lei está para os pais. 3.100.000 visualizações. Apresentação, 13.000 visualizações. Creio que deve ser o vídeo da apresentação do canal Crícia Lima. Ok, agora nós vamos ver quanto é que Crícia Lima ganha. Bora lá? Aqui está. O canal de Crícia Lima tem 451 uploads de vídeo. Ela tem 91.708 inscritos. Tem 10.000 e uns quebrados de visualizações. 10 milhões, perdão. Ela tem 10 milhões. País, creio que é Brasil. Tipo do canal, ela não relacionou. Ela abriu o canal 22 de setembro de 2012. Mais um pouquinho abaixo. Nós já podemos ver que o canal dela está classificado em B-. O canal de Crícia caiu 5% nos últimos 30 dias em visualizações. E em inscritos, em compensação, ela cresceu 8,3%. É muito difícil a gente ver esses canais que têm bastante visualizações. Vamos ter essa quedinha aqui, relevante. Vamos dizer assim, relevante. Mas, para a plataforma YouTube, isso é insignificante. Quanto a Crícia Lima ganha nesse canal, ela tira uma variante de 168 euros a 2.700 euros. Só que não podemos fazer conta do máximo, né, pessoal? Sabemos que tem que fazer sempre a continha aqui do mínimo. Mas, eu tenho a certeza que a Crícia Lima, ela sempre tira aqui um valorzinho a mais. Então, vamos ver as estatísticas aqui dos vídeos da Crícia Lima. Ela tem uma base mediana entre 229 inscritos por dia e mais de 18 mil visualizações diariamente. A Crícia, ela tira por cada vídeo que ela posta entre aqui, 4, 5, 4 euros, 5 euros, 6 euros. Então, é essa variante. O mínimo aqui que ela tirou... Ah, não. Aqui ainda está crescendo. É o dia de hoje. Ela está ainda em 95 cêntimos. Mas, isso vai subir, porque ainda só começou. O mínimo que ela recebeu foi, no dia 17 do 8, 3 euros. Mas, vê aqui, que não é prática. Ela está a receber esse valor. Ela não recebe menos de 4 euros. Então, vamos fazer as continhas da Crícia Lima? Bora lá? Então, está aqui, pessoal, o compensou. Cada 1 euro está a custar 4 reais e 50 centavos. A Crícia Lima, ela tira por mês, em euros, 168 euros. Então, em reais, é 763,44 centavos. É quanto a Crícia, ela tira mensalmente, em reais. Agora, vamos lá, colocar no nosso gráfico, quanto é que ela recebe por ano. Bora lá? Então, pessoal, aqui está a cotação do euro, que está 4,54 reais e 54 centavos. Agora, nós vamos colocar quanto é que ela recebe mensalmente em euros, que é este valorzinho aqui, 168 euros. E vamos colocar aqui em reais, que fizemos lá o compensou, que é 763,44. Agora, vamos ver quanto é que ela tira anualmente. Anualmente, então, colocamos aqui, 763,44 vezes 12. Quanto é que dá, pessoal? Ela tem uma renda anual de 9.161,28. É quanto a Crícia, ela tem por ano, 9.161,28. Então, aqui está, pessoal. Muito obrigada por você ter me pedido o canal para apresentar aqui as contas da Crícia Lima. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, clica no sininho para receber sempre as notificações. Estamos postando vídeo todos os dias. Não sei dizer quantos por dias eu vou postar, mas vou colocar o máximo que eu conseguir. E inscreva-se e deixe aqui embaixo o seu comentário. Quem é o próximo youtuber que você quer ver? Ah, beijinhos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!